Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos estudando imagens da sonda LRO mostraram que a Lua está sendo muito bombardeada ainda e que o terreno do nosso satélite é muito mais jovem do que a gente pensava antes. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, um vídeo para falar da Lua, para falar do nosso satélite e para falar sobre o terreno lunar. Muitas pessoas, às vezes, podem pensar ou podem se perguntar se o terreno lunar é renovável, se ele fica se renovando, qual seria a idade desse terreno lunar, já que você tem tanto, ou teve pelo menos, tantos choques de asteroides. A questão é que o terreno lunar é muito renovado e até hoje a gente tem muitos impactos na Lua. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo com vocês. O que os astrônomos, os cientistas, os cientistas planetários fizeram foram usar dados da sonda LRO, que é a Lunar Reconnaissance Orbiter, é tipo a irmã, a prima da MRO, que é a Mars Reconnaissance Orbiter. Ela está na órbita da Lua, ela faz imagens de altíssima resolução e pegando essas imagens, os astrônomos, então, conseguem estudar o terreno da Lua, identificar novas crateras, identificar novas feições. Isso é muito importante para poder entender cada vez mais sobre o nosso satélite. Pegando esses dados, os astrônomos, então, identificaram 200 novas crateras no período que a LRO está sobrevoando a Lua. E, com isso, fazendo as contas, eles chegaram à conclusão de que, ao invés do terreno da Lua se renovar numa escala de milhões de anos, isso aí acontece numa escala de milhares de anos. Ou seja, é muito mais rápido e o terreno lunar é muito mais jovem do que a gente pensava que ele era antes. Essas 200 novas crateras têm entre 3 e 43 metros e isso é muito importante para quem estuda geologia planetária ou ciência planetária, porque, através da quantidade de cratera que existe num determinado terreno, a gente aqui consegue ter uma noção da idade daquele terreno. Não uma idade absoluta, a gente não consegue calcular a idade dele em anos, mas a gente consegue ter uma ideia da idade relativa. Ou seja, um terreno com relação ao outro, a gente consegue ver qual terreno que é mais jovem, qual terreno que é mais antigo. Normalmente, a gente usa a regra de que o terreno que tem mais cratera é mais antigo. E depois, o terreno que tem menos, porque aquele que foi renovado, ainda não teve tempo de novos asteroides baterem ali, ele é um terreno mais novo. Então, os astrônomos pegam essas imagens e eles vão contando mesmo as crateras ali. E a partir dessa contagem de crateras é que eles determinam a idade relativa entre os terrenos e por isso que eles conseguiram tirar essas conclusões, essas novas conclusões aí, sobre os terrenos lunares. Os cientistas já sabiam que a Lua continua sendo bombardeada, óbvio que numa taxa bem menor do que antes, ela já passou por um período grande de bombardeamento, mas os astrônomos sabiam, sabem, que a Lua continua, sim, sendo bombardeada por novos asteroides e novas crateras estão se formando. E para isso eles tinham até modelos que já previam essa formação de novas crateras na Lua. A questão é que, analisando os dados, pegando as informações que a LRO obteve de lá, eles viram que, na verdade, acontece uma formação de 30% mais cratera na Lua do que os modelos deles previam. Além das crateras, os astrônomos, os cientistas, conseguiram identificar 47 mil novas feições que apareceram na Lua. Não só crateras desse tamanho, entre 3 e 43 metros, mas também crateras um pouco maiores, crateras um pouco menores e muitas crateras que a gente chama de crateras secundárias. Quando um bólido se choca com a superfície, no caso da Lua, ele levanta aqueles detritos todos e aqueles detritos depois voltam para a Lua e eles criam o que o pessoal, o que os astrônomos chamam de crateras secundárias. Então você tem a cratera principal, que deu origem à grande cratera, e em volta dela, e aí dependendo de como foi o choque, isso aí pode aparecer até mais distante, você tem ali as crateras secundárias. E, muitas vezes, as crateras secundárias aparecem também todas encadeadinhas, uma do lado da outra. Isso aí dependendo de como os detritos voltaram para a superfície lunar. Outras feições importantes que a gente vê na Lua e que também marcam essa questão da idade da Lua, da idade do terreno, pelo menos a idade relativa, são aquelas marcas brilhantes. Então, tem a cratera Tycho, por exemplo, é superfamosa por ter aqueles raios brilhantes lá, raios, às vezes, que cruzam uma boa extensão da Lua, e várias outras crateras apresentam esses raios. Os astrônomos descobriram que crateras aí, formadas com 10 metros de diâmetro, elas tinham muito mais desses raios brilhantes aí, dessas raias, dessas marcas brilhantes, do que as outras crateras. Isso aí também é uma informação importante, porque isso aí mostra o quão recente essa cratera se formou. Porque se aqueles raios ainda estão lá brilhantes, quer dizer que não teve ainda tempo de ser encoberto, ou do próprio intemperismo espacial, ter escurecido aquelas marcas. Então, isso também é um bom indicativo sobre a idade do terreno lunar. Estudar a Lua é muito importante, estudar a Lua é muito importante, mas é muito difícil, porque a gente tem poucas amostras, foram poucas missões que foram para a Lua, na verdade, seis missões, só 12 astronautas pisaram na Lua, e eles trouxeram, embora tenham trazido bastante rocha da Lua, só que essas rochas são em localizações pontuais. Então, a gente não tem uma cobertura de toda a superfície lunar, por isso que os astrônomos têm que apelar para esse tipo de técnica, que é verificar novas formações, verificar a formação de novas crateras, verificar esses raios brilhantes, fazer contagem de densidade de cratera, fazer estudos de idade relativa, alimentar os modelos e, a partir daí, ir descobrindo cada vez mais coisas sobre a Lua. Um estudo como esse ajuda a entender como que a superfície da Lua é transformada, como que a superfície da Lua é renovada, também nos dá informação sobre essa idade relativa, pode trazer até algumas ideias sobre a formação da Lua, porque eu já falei aqui para vocês várias vezes que a formação da Lua, embora existam teorias que são mais aceitas, existem outras teorias e não tem ainda um consenso geral entre os astrônomos, então estudos como esse também podem trazer novos insights sobre a própria formação da Lua. Então, é um estudo muito importante, foi um estudo feito recentemente, usando os dados da sonda LRO desde 2009, desde que ela chegou lá na Lua, na órbita da Lua. Ela é uma sonda muito interessante, ela já fotografou os locais onde as missões Apolo pousaram, provando que o homem foi na Lua, e faz esse estudo aí sensacional, mostrando que o terreno lunar, ele é muito mais jovem do que a gente pensava antes, e ele se renova muito mais rapidamente do que a gente pensava antes também. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, o vídeo aí para falar sobre essa pesquisa feita com os dados da sonda LRO, mostrando como que o terreno lunar se renova, e chegando à conclusão de que essa renovação é muito mais rápida do que a gente pensava. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, massacra o like, que isso é muito importante para o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, science vlogs, Brasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas